Fala aí meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo iremos ensinar para vocês como vocês levantarem toda a parede da sua casa, respaldar as paredes, enchendo a coluna sem emenda, beleza? Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, acompanhem a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Bora lá então galera, como seria este trabalho para a gente fazer o respaldo da parede sem encher as colunas. Na verdade não é sem encher as colunas, enchendo a coluna somente após o respaldo. Aqui nós estamos com uma coluna cheia, porque é uma coluna isolada, então aqui a gente já amarrou para a gente já aproveitar essa tábua que estava lá no muro, a gente já preferiu amarrar para poder dar uma segurança. Mas tem a técnica que você vai aprender hoje, neste vídeo, você consegue levantar todas as paredes até chegar no respaldo sem encher as colunas e enchendo, na verdade, elas após as paredes respaldadas. Olha, aqui nós temos esta, nós chamamos isso daqui de paleta, né? É uma pequena parede ao lado de uma porta, aonde irá acessar o banheiro. Nós passamos, independentemente se seja para amarrar a parede, se não, a gente gosta de passar sempre mais ou menos no meio aí, em torno de 1,60, 1,50, porque o nosso pé direito aqui tem 3 metros, então a metade é 1,50. Nós estamos aqui, ó, 1,60 e a gente já está passando umas barras de aço na longitudinal que a gente chama barras de aço de amarração de meio de parede, então nós gostamos de passar essa barra de aço. Mestre, mas por que essa barra de aço? Há necessidade? Esta barra de aço aqui, ela vai evitar aqueles possíveis trincos e fissuras que saem no meio da parede, porque a parede respalda com 3 metros e você passando essa barra de aço, qualquer pequeno recalque que esteja na obra ou em alguma coluna, alguma coisa, qualquer pequeno recalque ou movimentação térmica, essa barra de aço, ela vai segurar a parede no meio aqui, vai amarrar, vai ser uma sustentação para evitar aquelas pequenas fissuras. Então essa barra de aço, ela serve para isso e também para estar amarrando as paredes como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Foi passado essa daqui, ó, ela está descendo na coluna em forma de gancho, tá vendo? E aí passamos essa daqui, ó, que é um pedaço, ó, indo naquela parede ali que é a maior que está na longitudinal. Então este pedaço aqui, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar esta parede junto com esta que vai afirmar esta paleta e este pedaço aqui. Então quando a gente passar uma fiada de tijolo aqui em cima, a gente passa uma fiada de tijolo, esta fiada de tijolo tem que ser uma massa mais forte, nós trabalhamos com esta massa aqui dois por um, um de areia grossa, um de areia fina e um saco de cimento, dois por um. Os carrinhos de areia tem que ser cheio, que vai dar numa média aí dois carrinhos e meio, beleza? E falando por lata, cada carrinho são quatro latas, então vai dar dez latas de areia. 10 latas de areia e 50 kg de cimento, tranquilo? E aí ao invés de a gente colocar o cal, ao invés de a gente colocar o cal, nós colocamos o vedalite, porque quando você tem contato com aço, você não pode colocar o cal. O vedalite pode pôr tranquilo. Então nós trabalhamos com o vedalite, caso você esteja trabalhando com o cal, essa massa aqui você corta o cal e trabalha somente com o cimento, tá? Aí vocês estão vendo, ó. Então vai assentar o tijolo aqui em cima. Quando passar essa fiada aqui, vai amarrar tudo, tá? Aqui, como vocês viram que foi o primeiro que eu mostrei, ó, ela está dobrando aqui em cima. Então quando passar a fiada aqui, essa parede aqui, ela já não vai vir mais, não vai vir pra cá, essa daqui pra puxar, tem que puxar essa paleta ao contrário, beleza? E aqui é a mesma coisa. Aqui já foi feito um L. Vai. Ó, também, ó. E pra passar essa massa aí, tem alguma técnica? Você vai gravar um vídeo depois pro pessoal? Mostrando o assentamento? Ou não precisa? A única é, na verdade, é um assentamento simples, normal. Então, você só tem que se preocupar com que a massa, a afiada de, a barra de aço, ela fica, fique bem coberta pela massa. Então eu gosto de estar pondo a massa e fazendo assim com ela. Então você põe a massa e dá uma chacoalhadinha pra massa entrar por baixo, beleza? Então aqui, a mesma situação lá. Pra essa paleta aqui vir pra cá, ela teria que puxar essa parede. E a mesma coisa aqui. Pra ela, pra essa daqui vir pra cá, tem que puxar essa paletinha. Então assim a gente vai fazer em todas as paredes. Por que que eu enchi aquela coluna? Porque essa parede aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, ela tá firme agora. Então eu enchi essa, enchi uma outra lá na frente. Por quê? Porque ela não tem nenhuma parede aqui, ó. Então iria ficar solto. Com exceção da parede que nós temos lá na frente. Mas nós iremos também passar uma barra de aço na longitudinal. Então você fazendo esse trabalho, Você consegue respaldar essa parede até na altura de 2,80m. Ela vai terminar 2,80m. Depois vai ter uma viga de 30, que vai ficar com 3,10m. Pra depois, acabado, com forro mais contrafiso, Vai ficar com 2,80m respaldado tudo aqui. Parede 2,80m mais 30 da viga. Então todos ali as somas, vai terminar respaldado com forro de gesso 2,80m. Tranquilo? Então é isso daí. Fique ligado no canal que nós iremos mostrar muitos truques, Muitos truques pra vocês referente a superestrutura. Superestrutura, pra quem não sabe, é a obra antes do reboco. Você vai deixar a casa respaldada com as vigas todas cheias, Laje cheia e tudo mais. Até aí chama-se superestrutura. E fiquem ligados que logo mais irei gravar um vídeo pra vocês também De como a gente está levantando essas paredes aqui pra ficar do jeito que vocês estão vendo aqui. 100% no prumo, 100% aqui no alinhamento. As massas todas, tá vendo? Todas com 18mm. Pode ver, tudo igualado. Isso aqui tem uma economia danada. Tranquilo, Daniel? É isso daí. Então ficou bem fácil pra vocês estarem interagindo com a gente. E pra ficar melhor ainda, o Daniel deixou, na maioria dos nossos vídeos, Principalmente os vídeos ali que estão lá no topo, Na descrição, se você não sabe como ir na descrição, Pergunta pra alguém da sua família, é fácil. Você vai no vídeo e ao lado do vídeo, se eu não estou enganado, Do lado direito do vídeo tem uma setinha, Uma setinha pequenininha, você clica em cima. É embaixo. Tem uma seta. Em todos os vídeos, não importa, ali no YouTube, Tá ali do lado, tem uma seta. Você clica, vai aparecer a descrição dos vídeos, Da descrição das nossas redes sociais e tudo mais. E ali tem o link escrito, clube, né Daniel? Tá escrito no link, né? Sim, tá escrito clube de mestre. Clube de mestre. Então nesse clube de mestre, Você vai estar tendo um contato direto com a gente, Direto com outros profissionais que fazem parte da construção civil, Ou não. E você vai fazer parte deste clube, Onde você vai pôr as fotos do seu trabalho, E interagir com o pessoal, Com o pessoal que está ali também, Fazendo parte da construção, Na verdade, que fazem parte, como eu disse, Da construção civil, Ou não. Trocando ideias, aprendendo juntos, Discutindo sobre obras e tudo mais. Beleza? Então fica muito fácil. Caso o Daniel explicou pra vocês aí, E vocês não tenham entendido, Corre lá no clube de mestres, participe. Ele é aberto pra quem quiser fazer parte. É isso daí. É isso aí. Agradecemos vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.